Fala, Dina, quem você vê? Conhece o Telmo? Conhece. Conheço. Há quanto tempo? Faz pouco tempo. Quantas vezes vocês já saíram juntos? Poucas. A gente se conheceu por acaso. Você não sabia que ele era casado, não? Não, eu não perguntei. Tem alguma coisa muito estranha com você, sabe? Primeiro você acaba com a vida do meu irmão. Depois rouba o meu marido. Força ele a sair de casa. O que que é, hein? Onde é que você tá querendo chegar? Eu não sei do que você tá falando. Desde o começo, nunca fui com a tua cara. Engraçado. Que coincidência, eu também nunca fui com a tua cara. Aliás, eu acho que antes de vir no meu trabalho fazer escândalo, você devia procurar saber a verdade. Porque eu e o Telmo, a gente se conhecia por... Não me interessa saber os detalhes da tua safadeza. Maradona, você não presta. Você não vale nada mesmo. Eu só não entendo que raio de peluca é essa daqui. Que tipo de gente? Ah, como é que vocês contratam gente dessa lá, hein, dona Fátima? A senhora sabe quem é essa vagabunda? O que é isso? Roubou o meu marido, sim, senhora. Fez ele largar a família. Eu tenho uma filha pequena. O Diná, se controla, Diná. E a senhora, cala a boca! Muito antes de me conhecer, o Tel já queria se separar de você. Se você tá pensando que vai casar com ele, esquece. Eu não vou deixar. Eu não vou assinar essa separação nunca. O Tel é e vai continuar sendo meu marido. Há muito tempo que ele deixou de ser teu marido, Diná. E não vai ser por causa de papel nenhum que ele vai ficar com você. Você não se importa com nada, né? Nem o fato de a gente ter uma menina. Ele adora a filha dele. Ele fala nessa menina o tempo todo. Acontece que nem essa filha vai fazer com que ele fique com você, Diná. Porque ele não gosta mais de você. Ele não quer mais ficar com você. Quem você pensa que é pistoleira pra falar em nome do Tel? Me laca! Me laca! Me laca! Mati, Mati! Mati, Mati! Mati, 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 Mati. Mati! Me deixa, sua pistoleira, vagabunda! Mati, Mati, Mati! Essa é muito fina mesmo! Depois eu é que sou vagabunda, né? É que tá pensando o que? Vai, você já matou o dele e o dore? Meu Deus! Acontece que eu não estou escandando por causa de homem, não! Estou eu! E bota uma coisa na tua cabeça. O Deus não gosta mais de você, entendeu? Ele não quer mais olhar pra tua cara. Me louca! Para! O Deus, vai da minha vida que eu amo tanto. Me deixa! Me deixa! Para! Para! Sai da minha filha! Eu quero ir pra casa. Mas vai. Eu te levo. Eu te levo. Tchau. Ela esqueceu alguns. Será que ela vai voltar? Estou no trabalho da noite, José. Não, não dá nada, querida. Você fez isso pelo meu filho, né? Por isso que você passou esse vexame. Liza, tem alguém em casa? Eu não sei. Eu não queria te deixar sozinha, não, Liza. Pai, estou bem, meu irmão José. Você está... Dó. Escuta, toma um leitinho quente, um chãozinho. Depois procura descansar, tá? Pai, está em casa? Minha filha, essa clipe me acertou mesmo, viu? Pai, essa é a dona Josefa, mãe do Theo. É muito prazer, minha senhora. Prazer. Agenou Barbosa. Mas o que é isso, minha filha? Mas o que houve? Você está toda arranhada, toda rasgada. O que houve? Não, a culpa não foi dela, não foi dela. Ela só se defendeu do ataque. Briguei com uma pessoa no salão. Minha filha, quem fez uma coisa dessas? Foi uma ferengueza? Ex-mulher do Theo, Adina. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acabar mal. Eu te falei, minha filha, eu te falei. Fica com o doutor Mauro. Pelo menos ele é livre. O meu filho também vai se separar. Mas por enquanto não separou. Ele é casado. C-A-S-A-D-O. Olha aqui, ele não tinha o direito de se aproximar de uma moça solteira. Agora quem paga o parto é a Lisa. Olha, eu vou pedir um favor pra senhora. Diga ao seu filho que eu, agenou Barbosa, quero ele longe, mas muito longe da Lisandra. Tá bom, senhor genou. Pode deixar que eu dou o recado. Muito obrigado, eu agradeço. Olha, ele que se entenda com a mulher dele e deixa a nossa família em paz, tá? Lisa, bom eu. É bom eu ir, né? Faz aquilo que eu te ensinei. Desculpa, querida. Faz aquilo que eu te ensinei, tá? E procura descansar. Fica com Deus, aqui pode pegar. Fica com Deus, tá? Obrigada. Tchau. 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 Tchau.